E a Delegacia da Mulher na cidade de Ouro Preto foi um tema importante discutido na reunião da Câmara da última terça-feira. O vice-prefeito falou sobre o assunto com a nossa equipe. Em 1985, o país recebeu a primeira Delegacia da Mulher, um ganho importante. A medida faz parte ao combate de violência contra a mulher, mas ainda existem muitos municípios que não possuem esse direito. E se Ouro Preto tivesse uma Delegacia da Mulher? Se tivesse uma Delegacia da Mulher, eu acho que seria mais fácil recorrer diante dos casos de abuso e de preconceito que a gente vê acontecendo todos os dias. Quando uma menina ou uma estudante vai na Delegacia, pode falar e as pessoas acharem que é besteira. Mas, na verdade, se tivesse uma Delegacia da Mulher, ia dar a maior importância para esses acontecimentos. Em Santa Rita, o Distrito de Ouro Preto não tem como denunciar, porque não tem Delegacia da Mulher. Então, aí fica mais difícil para as mulheres dar queixa, tomar coragem também, né? Porque hoje não está tendo muito, as mulheres estão escondendo muito, não estão tendo muita coragem de denunciar. Aí fica difícil, porque o lugar que eu moro geralmente é complicado mesmo, entendeu? Então, seria mais fácil ter também, né? Para ajudar também o povo de Santa Rita. Uma ótima notícia para a cidade de Ouro Preto. A Delegacia da Mulher está mais próxima de chegar à cidade. Só falta a abertura de um concurso público para designar uma delegada responsável. Eu acho que foi um grande passo que o município deu, principalmente que dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, foi assinado o decreto pelo prefeito, criando a Secretaria da Mulher no município. E, através disso, é uma antiga aspiração de todo o município, e creio que também da maioria das mulheres, de termos aqui essa delegacia. Nós tivemos uma reunião, através do deputado Alencar da Silveira, tivemos uma reunião com o chefe de polícia, que hoje era o antigo secretário de Estado, que se fala, e ele nos deu essa excelente notícia, que poderemos aguardar o concurso público que vai ter, o concurso público estadual, que vai ter, me parece que no início de maio, para a aquisição de novos delegados. E ele trará para Ouro Preto uma delegada que será responsável por essa delegacia da mulher.